Algum dia já faltou coragem na sua vida? Então essa live é pra você! E começamos a nossa segunda chamada da jornada herói e na verdade não era bem no mato sem cachorro, é no mato sem veneno! Já já a gente vai descobrir porquê. Sejam todos muito bem-vindos meus amigos e minhas amigas das redes sociais, vocês que estão acompanhando aqui a jornada do herói aqui pelo Periscope, Facebook, Youtube e todas as redes sociais. Se você estiver também acompanhando o conteúdo desse material pelo site, hoje nós vamos falar sobre coragem, é o segundo tema da jornada do herói e nós vamos começar falando sobre nós inicialmente. Inicialmente a ideia é conversarmos sobre o que nos dá coragem na vida? O que dispara a nossa coragem ou inibe a nossa coragem? Bom, sempre no início de cada encontro como esse, a ideia é a gente se apresentar. Eu sou Leonardo Costa, trabalho com desenvolvimento pessoal e profissional usando psicologia energética, usando programação psicoenergética e agora eu vou dar as boas-vindas para vocês, para quem está aqui está aqui online comigo, não sei se eu consigo falar o nome de todo mundo, mas se você estiver assistindo no Periscope, você, por favor, se você quiser, se você tiver coragem, escreva quem é você e você é corajoso? E o que te faz corajoso? Escreve para mim aqui nas redes sociais, se você estiver vendo no Facebook, no YouTube, qualquer área de comentário que tiver no site, entra lá e coloca, que depois eu tento responder todas as respostas, tá? E eu vou ver aqui o pessoal que está online, quem vai me responder. Se você é corajoso, tem algum corajoso aqui na sala que está comigo aqui, que está acompanhando ao vivo a Jornada Heróica, vamos ver aqui os corajosos, os corajosos, os corajosos, não, os corajosos que tem aqui na live, CID 115 está entrando, os amigos estão todos chegando aqui, é sempre uma satisfação encontrá-los. Mas a pergunta da noite, gente, Lex Reis também está aqui chegando, acabei de ver seu nome, Ragazzi também, Lex Reis, o que que te faz corajoso? Você é um homem corajoso? Vini Marcos também está chegando aqui, eu queria falar o nome de todo mundo que está entrando aqui, mas infelizmente não dá, já falou, filho. É sempre muito bom estar aqui com vocês falando sobre competência emocional e o tema de hoje é coragem, então vamos logo para o assunto. Quem assistiu o Primeiro Chamado viu que nós falamos sobre paciência. Então, a gente começou a ver a história do louva-a-deus e a grande dificuldade que ele teve com a paciência na vida, né? Mas agora a gente vai continuar a história, continuar o filme do Kung Fu Panda e vamos assistir a segunda parte da história que conta a história da tigresa. Algumas regrinhas antes de a gente começar. Eu vou assistir um filme aqui ao vivo, todos juntos, e de vez em quando vou dar umas paradinhas para a gente interagir e fazer algumas perguntas para vocês, para quem está aqui acompanhando, e a gente vai criando uma discussão bem mais rica. Se você estiver assistindo essa live depois, numa replay, onde tiver uma caixinha de comentário, entra lá e deixa um feedback para as perguntas que eu estou fazendo, que a gente vai criando uma discussão bem interessante na web. Então, quem assistiu aqui ao final do primeiro chamado, parou nesse ponto aqui, onde o Panda tinha acabado de ensinar para os aluninhos dele, para os pupilos dele, a importância da paciência. Aí eles estavam aqui tentando imitar o louva-a-deus, com a técnica de ficar parado um tempão. E aí o Panda vai tentar explicar para eles aqui o que que acontece. Vai aumentar aqui para ficar melhor para a gente. Então, olha a história que ele vai contar. Então, o que ele está começando a falar do... Do mestre Víbora, que tinha um grande poder, que era a capacidade de ter veneno. Normalmente, algum tipo de poder dá para a gente uma segurança, que faz com que a gente não sinta medo. Mas como a vida está sempre mudando, está sempre se transformando, está sempre modificando, o que vai acontecer aqui nessa história? Vamos seguindo aqui. Bom, aqui a gente tem uma... Uma cena clássica de uma história de paradigma. De repente, tudo está equilibrado, tudo está bem, está todo mundo seguro. A vida está conseguindo caminhar, conseguindo andar com segurança. Mas de repente, dá aquela virada, aquele checkmate. E as mudanças vêm, o mundo vai evoluindo e as mudanças vêm. E a mudança que veio para o mestre Víbora é que a filha dele, o herdeiro que nasceu, não tinha presas. Então, como é que toda uma história de vida, uma ancestralidade que foi construída, uma segurança que foi construída em cima de um paradigma, em cima da necessidade de se lutar usando o veneno para se defender. E agora, como é que ia ser? Então, a pequena Víbora está lá, pequenina e esperançosa em relação à vida. Mas o pai dela estava triste. Olha lá, o que ela faz? Só um tiquinho. Só um tiquinho, ó. Mas olha que legal. Ela começou, na verdade, a dançar para fazer o pai sorrir. E ela acabou se transformando na melhor dançarina da aldeia. Então, aparentemente, era algo que não ia ter nenhuma utilidade. Ela tem aprendido a dançar, né? Mas tem uma sacada que está por trás aí, que daqui a pouco vai fazer todo o sentido. Vamos continuar aqui o filme. Olha lá, começa. Tá legal, não é, né? Lá, lá. Tava na época do hospital da lua, e de tanto dançar com o pai triste, a Víbora se transformou na melhor dançarina da aldeia. E agora é a hora da virada, né? Olha lá, ele vai tentar... Ah, e esse ponto aqui que eu queria parar. Exatamente nessa hora da virada é que ocorre a mudança do paradigma. Mudança de paradigma. O que a gente pode falar sobre isso? É uma mudança de algo que já está estabelecido e que vai causar um desconforto muito grande naquelas pessoas que estavam acostumadas com aquele tipo de segurança, mas que vai trazer uma nova era, um novo empoderamento, vamos colocar dessa maneira, para quem está envolvido naquele processo. Eu lembro de uma história do Jim Carrey, quando veio aqui no Brasil, ele estava contando a história dele, na verdade, e quando ele era criança, a mãe dele tinha câncer. E ele, para tentar fazer a mãe sorrir um pouco mais, porque ela ficava muito deprimida, muito debilitada, ele aprendeu a contar piadas. Então, ele acabou se tornando um dos maiores humoristas que a gente tem hoje no mundo. Então, é uma história um pouco parecida com o da Tigresa, só que agora a nossa amiguinha Tigresa vai encontrar a história dela, porque o pai dela está em perigo. Ele foi tentar usar a técnica da presa venenosa lá com o vilão guerreiro, aquele que se preparou a vida inteira para poder encarar aquele desafio, mas a técnica realmente dessa vez falhou. Vamos ver o que vai acontecer agora, na sequência. Mas, como? Minha armadura prova de veneno desafia suas presas fabulosas. Não, 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 não. Víbora. Víbora. A víbora não tinha nem o peito que a víbora. Mas uma coisa ela sabia. Ninguém bate no meu pai. Bom, quem não respondeu a pergunta que eu fiz no início ainda, ainda dá tempo de responder. E essa é a segunda dica. A única coisa que a pequena víbora sabia é... Tudo bem que eu não sei lutar, mas de uma coisa eu sei. Ninguém bate no meu pai. E aí, agora, o que vai acontecer? Vamos ver? Você vai fazer o quê? Vai dançar para mim? Quem é o que você quer, então? Olha lá. A solução. Eu não preciso de cor para entrar. Então, aquela cobrinha que ninguém dava nada, que tinha aprendido a dançar para fazer o pai sorrir, tinha ganhado aquela luta. Então, é interessante a gente ver a história da víbora, gente. É que quando a mudança do paradigma vem, a solução começa a ser construída aos poucos, mas as pessoas, às vezes, não se dão conta de que a solução já está sendo construída. Mas, na hora H, aquilo que já estava sendo construído há algum tempo se revela. Então, isso acontece e, normalmente, essa mudança, as pessoas não costumam valorizar. A gente olha assim e fala, não, isso não vai dar certo, isso não vai resolver. Isso, essa solução que está vindo aí, não vai conseguir resolver, né? Mas, a vida, ela sempre faz isso com a história, né? A gente tem visto isso, historicamente, essas soluções sendo dadas. Mas, e aí, o que acontece agora no final da história? E ela conseguiu. Coragem, um poder muito mais potente do que veneno. Um poder muito mais potente do que qualquer coisa que vocês possam imaginar. Léo, eu me sinto, a minha segurança hoje na vida é o meu emprego público. Minha segurança hoje na vida são os meus dividendos. A minha segurança hoje em dia é a minha família, a minha segurança. Qual é a sua segurança hoje em dia? E você sente medo de perder essa segurança? O que será que traz essa... O que será que te dá essa segurança? Será que não existe algo maior? Tenho tanto medo de perder meu emprego público, Léo. Tenho tanto medo de perder o meu emprego particular. Mas, o que será que pode ajudar todos nós que estamos aqui a superar essa dificuldade? Um poder maior do que tudo isso, né? Coragem! E aí, já conseguiram responder a pergunta que eu fiz no início da live? Se você não conseguiu responder, vamos continuar aqui a nossa aula nesse momento. Para quem acertou, para quem respondeu, porque que era corajoso, né? O que que lhe fazia corajoso? A resposta está aqui agora, ó. Se você escreveu aí no site, se você escreveu aí aqui no Periscope ou no Facebook. A solução, claro que tem autoconfiança antes, mas a união é uma emoção que vem antes, né? O nosso cérebro, ele funciona de uma maneira coordenada. Determinadas emoções disparam outras emoções. Então, antes de ter motivação, a pessoa, de repente, tem que vir uma autoconfiança antes. E essa autoconfiança tem que vir de um sentimento de união. Então, o que que aconteceu? A víbora tinha um sentimento de união, aquele carinho que ela tinha pelo pai dela. E aquilo, ela entrou num processo de disciplina, que é um assunto que a gente vai ver um pouco mais pra frente. Mas, ela desenvolveu uma técnica. E aquilo deu autoconfiança pra ela e disparou um processo de motivação dentro dela. Por isso que ela conseguiu responder, resolver a questão, né? Ela disse no final, olha, eu só sei de uma coisa, ninguém bate no meu pai. E ela conseguiu vencer aquele monstão. Então, assim, quem é mamãe aqui na sala, quem já é pai, quem tem alguma coisa, pelo que lutar? De repente, você não tem filhos físicos, mas você tem filhos emocionais, filhos ideais, né? Pelo que que você luta? Essa razão pelo que lutar é a causa da coragem. E quanto mais você tiver esse sentimento for intenso, maior vai ser a sua coragem. Maior você vai ter a capacidade de vencer os seus infériis. Infériis é um conceito que a gente vai ver um pouco mais pra frente também. É algo que vem pra atrapalhar e que, se você não tiver bem centrado na sua coragem, se você não se autoconhecer e não tiver conectado com as pessoas certas, é difícil, muitas vezes, você ultrapassar o limite, tá? E não conseguir a vitória que você tá querendo na sua vida. Então, essa história foi uma história de mudança de paradigma. E aí, eu sempre me lembro da história do relógio digital, né? Até a década de 50, 60, o relógio suíço, né? Aquele de ponteiro, ele sempre tinha... era o relógio clássico, né? Não tinha como ter outro relógio daqueles, mas eles eram conhecidíssimos no mundo todo. Até que chegou um japonês lá. E esse japonês chegou com um relógio que não tinha mostrador digital. E aí, o que que acontece? Todo mundo olhou pra casa do japonês e falou assim, Ah, um relógio que não tem ponteiro? Como é que pode um relógio que não tem ponteiro, né? Resultado, quase 20 anos depois, a indústria de relógios suíços quase faliu com a chegada dos relógios digitais, né? Criados pelos japoneses, tá bom? Então, mudança de paradigma sempre vai chegar na nossa vida, mas aquilo que vai... a causa, né? Então, acabei de falar. União é um processo que dispara autoconfiança e dispara na gente segurança. Então, a dica mais clássica, sem complicar muito o processo, é... Fique perto dos amigos, fique perto das pessoas que gostam de você, fique perto das pessoas que você gosta e você vai se sentir mais seguro, tá bom? Vamos fazer agora um momento... um momento interativo. Eu vou conversar aqui com quem está online comigo, talvez eu não consiga falar com todo mundo, mas eu vou falar com o Altman, Sete Cortas, Lex Reis, que está aqui, Sérgio e Nove. Estou aqui acompanhando o pessoal ao vivo aqui na live. Bom, Léo, tudo bem, eu sei que eu tenho que ter controles, eu tenho que estar em união com as pessoas, mas eu não consigo fazer amizade com as pessoas, eu não consigo me sentir unido com as pessoas. Eu estou em conflito com as pessoas, eu estou em conflito com as pessoas, eu estou em conflito com as pessoas, eu estou em conflito com o meu trabalho, o que eu faço, né? Como é que eu posso fazer essas escolhas dos meus sentimentos? Valdir, só tem, todos os amigos que estão aqui, deixa eu ver quem está aqui na sala nesse momento, se eu consigo ver o nome de todo mundo aqui, será que eu consigo? Vamos lá. Daniel Altman, meu nobre amigo, o violeiro, Valdir, Maria Richardson, Ellis, Pifes, Help e mais três espectadores que estão nos acompanhando no Twitter. Se você estiver acompanhando no Twitter também, dá um curtir, retwita e compartilha. A pergunta de agora, para você responder aqui, nessa transmissão ao vivo, é como é que você comanda os seus sentimentos? Como é que você pode comandar aquilo que você sente? Como é que você pode escolher ser mais unido com as pessoas, se você às vezes se sente estranho e afastado do mundo, antissocial? Quem é que vai responder essa pergunta? Vamos dar um tempinho aqui para a gente, para ver quem vai responder aqui ao vivo comigo e quem pegar essa replay depois, escreve aí onde você encontrar essa replay, deixa um comentário aí nas entrelinhas, enquanto o pessoal vai deixando aqui um comentário. E também, se você quiser, se você estiver curtindo essa live, não esquece de mandar corações, clicar na tela aqui do Periscope, é só clicar na tela, no Facebook, é só você dar uma clicada em curtir, você pode curtir também no YouTube, você pode curtir aonde você quiser. Vamos ver aqui quem é que vai responder. Como é que eu comando os meus sentimentos? Altman Sete Cordas. Como é que você comanda os seus sentimentos? Você que está dando coração, os azuis aqui que eu estou vendo. Você que está mandando carinha também. Como é que você comanda os seus sentimentos? Como é que você domina os seus sentimentos? Sentimento é para ser dominado? A pergunta que não quer calar. Eu tenho que dominar os meus sentimentos para ter coragem? Com a razão, Altman Sete Cordas está respondendo. Eu domino os sentimentos com a razão, Altman. Na hora que tudo fica complicado e tudo fica difícil, o Alisson Maicon também está chegando aqui. O Alisson Maicon, como é que você domina os seus sentimentos? Responde aqui para todo mundo que está acompanhando essa transmissão aqui, esse vídeo. Daqui da Jornada do Herói. Gabriel Robson387 também está chegando aqui. É muito bom estar aqui com vocês, gente. De novo. E recomeçando essa jornada. Esse é o segundo chamado da jornada. Então, a ideia é mandar um recado para o coração de vocês. Dentro de cada um de vocês tem um herói que muitas vezes está adormecido. E esse chamado é um convite para despertá-lo. E quando esse herói desperta, vem com ele coragem, autoconfiança, capacidade de se unir. Vem também autoestima, capacidade de escolher a sua vida. Vem também Cláudio Bombado, que está chegando aqui agora ao vivo aqui nessa transmissão. Vem também um sentimento de interesse pela vida, aquela vontade gigantesca de viver. E também vem um entusiasmo muito grande. Você entra em harmonia com a vida e você também se sente e começa a aceitar a vida do jeito que ela é. E tudo fica mais fácil. Tá bom? Então, vamos seguindo aqui. Bem, o que é então essa jornada do Herói? É um treinamento teórico e prático. A gente está vendo um pouco de teoria para aprender um pouco a se relacionar com as nossas emoções. Mas a partir de domingo a gente vai começar um treinamento prático. Nós vamos trabalhar com uma técnica chamada Programação Psico-Energética. Que é uma técnica que tem a capacidade de ativar as nossas emoções. Tá certo? E porque a gente só consegue fazer mudanças efetivas na vida quando a gente mexe no nosso campo emocional. Quando a gente aceita sentir as nossas emoções. E quando a gente deixa de querer comandar as nossas emoções. E simplesmente deixa o fluxo seguir. Deixa o fluxo partir. Deixa o fluxo continuar. Então, é um treinamento que vai começar a parte prática. Começa dia 13. A gente vai até o dia 19. Dias intensos de trabalho energético aqui. A última jornada heróica foi o ano passado. Ela tem uma vez ao ano. Às vezes, duas vezes ao ano. Mas os resultados foram fantásticos. Os depoimentos que eu ouvi foram fantásticos. E vai ser um curso gratuito também. É aberto aqui pelo Periscope. A transmissão em hora. Aliás, não especificamente pelo Periscope. Nem por qualquer rede social. Mas esse treinamento prático vai ser diretamente pelo site. Jornadaherói.com.br E é aberto, gratuito. Para quem quiser participar. Participar. Para quem quiser experimentar. E todos vocês estão convidados. Mas, para que isso aconteça. Eu preciso fazer um outro chamado. Um chamado dentro desse chamado. Já que nós vamos mexer nas emoções. Já que eu estou convidando vocês para conhecerem as suas emoções. Você não gostaria de encontrar o óvulo. Deixa eu pegar aqui. O globo que o Harry Potter pegou. Quem assistiu o filme do Harry Potter. Tem um episódio. Um filme do Harry Potter. Que ele pega um globo. E esse globo tem uma profecia. E nessa profecia tem toda a história do Harry Potter. Então, o segundo convite que eu faço para vocês. É para vocês irem buscar o globo da profecia de vocês. Como é que isso vai acontecer. A última sete cortas roberton387. E você que está aqui online comigo. Nessa transmissão aqui pelas redes sociais. Tem uma pesquisa nesse site Jornada do Herói. Eu vou abrir agora para as perguntas e respostas. Para quem quiser também mandar uma perguntinha. Tem um teste do Herói. E esse teste do Herói vai ajudar vocês a identificar. A conhecer as emoções de vocês. Lá é um teste rápido. Tem algumas perguntas. Mas são perguntas ligadas a comportamentos. E esses comportamentos. Eles... Na verdade é como a mente da gente fala dessas emoções que estão dentro da gente. Que a gente não consegue falar de outra maneira. Ou porque a gente esqueceu. Ou porque é uma emoção que não é muito agradável sentir. Mas, quando a boca cala, o corpo fala. Então, a gente fica sentindo a vontade de expressar aquilo que sente. E isso vem através de comportamentos. Então, lá tem uma série de perguntas sobre comportamentos. E quando vocês responderem, você vai receber uma... No final, você recebe uma cópia desse teste que você fez no seu e-mail. E depois você vai voltar lá no site e vai ver o gabarito. Tem uma parte lá. Conheça seu herói no site JornadaHeroi.com.br Tem um link lá. Conheça seu herói. Você clica lá que lá tem um vídeo explicando. Se você respondeu da pergunta tal até tal. A emoção que você precisa trabalhar é a emoção de união. Você está se conectando com as pessoas direito. Você está... Assim, você está se ligando às pessoas. Ou você tem medo de ter amigos. Ou você tem medo de namorar. Ou você tem medo de sofrer. Você tem alguma dificuldade na área da união. Na área afetiva. Mas se você, de repente, marcou... Não me lembro exatamente a ordem das perguntas. Mas se você marcou um determinado trecho lá. Numeração de perguntas. Talvez a sua dificuldade seja com ressentimentos. E ressentimento é um sentimento muito difícil de a gente lidar. Porque ele puxa a gente para a falta de escolha. A gente vai dar uma olhada nisso no treinamento mais prático. Vamos ver alguns exemplos de ressentimentos. O que o ressentimento faz com a gente quando você acumula muito e não deixa ele fluir. Não deixa ele passar. Ele vai dando na gente aquela sensação de que você está num beco sem saída na vida. É isso que o ressentimento faz. Tá bom? Então agora eu vou abrir para as perguntas e respostas aqui. Quem gostaria de fazer uma pergunta neste momento para mim? Eu sou Leonardo Costa. Muito prazer. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Estou aqui terminando o segundo chamado da Jornada do Herói. Se você está chegando agora, dá uma retrocedida e assiste. Esse vídeo também vai estar a partir de amanhã no site Jornada do Herói. Você pode assistir por lá também. Ou você pode assistir a retransmissão aqui. Ou nas redes sociais. No YouTube e no Facebook. Esse vídeo também está sendo compartilhado. Ao vivo. E a cores para todo o Brasil e para o mundo. Pergunta, minha gente querida. Perguntas, por favor. 30 segundos, aproximadamente. Um minutinho para a gente interagir. É uma satisfação estar aqui com vocês. Hoje falamos sobre a coragem. Estamos aqui no finalzinho. Eu já estou agradecendo aqui a todos vocês. Enquanto as perguntas chegam. L Desenho Digital está chegando aqui. Altman Sete Cordas está mandando. E esse momento, enquanto vocês mandam perguntas. Se vocês quiserem também, é hora de mandar corações. Se você estiver no Periscope. Se você estiver também no Periscope. Você pode clicar nesses três botõezinhos que estão aqui do lado. Aqui, deixa eu ver. Aqui do lado. Exatamente. Você clica aí. E me segue no Periscope. Para você ser avisado das próximas lives. Se você também estiver assistindo esse vídeo pelo Facebook. E me adicione na fanpage. Onde essa transmissão é sempre feita. Se você está vendo no Twitter. Compartilhe. Espalhe esse benefício para todas as pessoas. Porque a jornada vai ser emocionante. Eu espero todos vocês. Perguntas. Mais 30 segundos para a gente responder as perguntas. Terminar esse segundo chamado aqui. Eu Vira Lúcia está chegando aqui. Para a nossa alegria. Estou aqui no finalzinho, minha querida Eu Vira. Muito prazer. O curso está começando aqui. Jornada Herói. Para participar, gente. Entre no site aqui. E se inscrevam lá. Lá tem um espaço de inscrição. Então, você pode. Ele abre uma caixinha. É um curso aberto e gratuito. Mas, quem se inscreve recebe os e-mails do início das aulas. A programação do dia. Recebe, enfim, uma série de bônus. Tem conteúdo também que é enviado por e-mail. Tem ficha no curso. E isso tudo é enviado por e-mail. Você tem que se inscrever no curso para poder receber esse material todo. Ok, minha gente querida. Muito obrigado a vocês todos que estão aqui. Alzenir, Oliver, Sweet. É bom demais essa coisa de rede social. A gente vai se encontrando. A gente vai se vendo. É bom demais. ActGP. Um beijo para você também. Gente, estou saindo, tá? A gente está, então, acabando. Nós acabamos, então, esse segundo chamado. Obrigado por compartilhar com seus amigos. Todos vocês que estão compartilhando aqui. Pelas redes sociais, pelo site, pelo Facebook. Muito obrigado pelo seu carinho. E eu vou deixar vocês aqui, então. E até o próximo chamado. Até o terceiro chamado. Terceiro chamado. Nós vamos continuar a história do Kung Fu Panda. E vamos conhecer a história do Garça. Um beijo no coração de vocês. E até a próxima live. E até a próxima live. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho